Não vou desistir nunca, porque sempre vou lutar. Porque eu sei que nem tudo na vida conseguimos de imediato, mas é persistindo que minha hora vai chegar. Mostrei e vou continuar mostrando aos desacreditados e para mim mesmo, que tem uma força dentro de mim que me impulsiona. Estou servindo de inspiração para muitas outras pessoas. E que já comecei por meus sonhos em prática, agora mesmo, porque sei que o tempo passa rápido demais para eu ficar aqui parado, só pensando, lamentando e não fazer nada a respeito. Tenho objetivos e eu prometo por tudo e por todos que um dia vou conseguir tudo o que eu quero. Prometo para mim mesmo que vou realizar todos os meus sonhos. Prometo confiar mais em mim e ter fé. Ah, e aquelas pessoas desacreditadas que nunca confiaram em mim, que sempre me colocaram para baixo. Eu prometo por elas também que vou ser ainda mais forte, que vou lutar com foco e que meu maior prestígio vai ser dar um sorriso de felicidade para todos, me superar, me desafiar, para que elas vejam o quanto lutei para chegar onde eu sempre quis. Porque esse tempo todo, essas pessoas me tornaram mais forte e só me fizeram acreditar que eu posso sim conseguir e realizar todos os meus sonhos, objetivos, o que quer que seja na vida. E que são por essas pessoas que meu objetivo é dar sempre 101% de mim e que vão chegar cada vez mais alto, no topo do pódio e dizer, eu lutei, eu vivi, eu venci. E vai para elas meu riso de felicidade mais uma vez, porque é por essas mesmas pessoas que estou me tornando imbatível a cada dia, cada vez mais. A vida é feita assim. Não deixe que outras pessoas subam no pódio por você e tomem o troféu que é seu, o tão desejado. O troféu de campeão, de guerreiro, de pessoa determinada que nunca desiste do que sempre quis. Então não deixe e não dê a ele de mão beijada para outra pessoa, para qualquer um. Esse troféu é seu, somente seu. Não deixe nada para amanhã, nunca, jamais, em hipótese alguma. Lembra do troféu? Se você desiste, é o mesmo que dá ele para outra pessoa ocupar o seu lugar no pódio tão almejado. Olhe tudo em sua volta. Veja o que já conquistou. E se não conquistou, comece desde agora. Crie sua história. Você merece ser feliz com cada conquista, com cada sonho realizado, cada suor derramado. E acredite sempre que nunca está só. Sempre terá uma luz no fim do túnel que te guia e ilumina e te faz seguir em frente. Acredite, confie, tente, se supere, se reinvente. E agora acalme seu coração e deixe que ele te guie. Tu sabe o quão você é capaz. Eis que estou com o meu filho e lutarei com ele. E não vou desistir dele. Assim como ele não desiste dos seus sonhos, ele vive e é Deus. E aí, gostou do vídeo que acabou de assistir? Então continue acompanhando. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. É muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com outro amigo ou amiga ou aquele grupo lá do WhatsApp. Lembrando que a nossa motivação é motivar você. Me siga também no Instagram. Estará aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até lá.